Carnaval, reinado da alegria. Alegria que invade todos os banheiros com sabonete Carnaval. Que perfume, que espuma, que maravilha. E além disso vem recheado com moedas de dois cruzeiros. Sabonete Carnaval. Um amor de sabonete. E custa menos. Carnaval. Carnaval que lhe dá muitos cruzeiros. Carnaval que faz reinar alegria no banheiro. É sabonete Carnaval. Que perfume, que espuma, que maravilha. E vem recheado com moedas de dois cruzeiros. Sabonete Carnaval. Um amor de sabonete. E custa menos. Que perfume. Que espuma. Que maravilha. Tudo isto é carnaval. Sabonete Carnaval. Um tesouro de espuma e perfume recheado com moedas de dois cruzeiros. Sabonete Carnaval. Um amor de sabonete. E custa menos. Carnaval e muitos cruzeiros. Carnaval e muitos cruzeiros. Há milhares de moedas de dois cruzeiros dentro do sabonete Carnaval. Que alegria invade o banheiro quando há nele Carnaval. Que perfume. Que espuma. Que maravilha. Sabonete Carnaval. Um amor de sabonete. E custa menos.